Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Já peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Também me siga lá no Instagram, que é da edição de underline oficial, tá bom? Esqueça aquele passarinho, ignorem a mostragem, ó lá. Ignorem, e é isso, vamos lá. E também deixa o seu like no vídeo e se inscreva aqui no canal. Por quê? Quando você deixa o like, o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos. E toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar. O YouTube vai te notificar que eu postei vídeo novo aqui no canal, tá certo? Também se inscreva aqui no canal, porque quando você se inscreve, vai fazer parte da nossa família. E também vai me ajudar muito, tá certo? Então, como vocês já leram aí no tru do vídeo, não é clickbait, tá bom, gente? Se a história é totalmente verdadeira. Sim, gente, sim, 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 sim. Hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha gravidez, tá bom? Então, assista esse vídeo até o final. Antes de vocês comentarem qualquer coisa aqui, você vai... Antes de você comentar, Lady, você é louca. Lady, pensa na sua vida, o que você tá fazendo? Então, assista esse vídeo até o final pra vocês entenderem tudo, tá certo? Então, vamos lá. Bom, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha gravidez, tá certo? É... Que gravidez, Lady? A minha terceira gravidez, tá bom? Então, vamos lá que eu vou contar... Eu já fiz isso, mas eu vou contar tudo agora. Sentei aqui pra contar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. É... Ah, uma coisa que eu queria falar pra vocês. Ontem eu tava em Salvador e hoje eu já tô aqui em Canuso de novo. Como vocês podem ver no cenário, né? Eu tô aqui na casa da minha mãe de novo. Minha mãe ficou lá no casarão. Porque ela tinha que resolver algumas coisas lá. Mas eu vim embora. E vou voltar domingo de novo. Porque ela vai fazer cirurgia, já tá bom? Mas eu vou explicar isso pra vocês em outro vídeo. É... Então, gente. É sim. Estou grávida. Mas Lady, você é louca. Você tem três filhos. E... É sobre minha... É... Sobre minha terceira gravidez mesmo que eu vou falar. É sobre a gravidez da Isadora. Tá certo? Então, vou explicar pra vocês tudo agora. Bom... Tudo aconteceu assim. A minha menstruação desceu. Normal. A primeira vez. E aí, com três dias mais ou menos... Três dias? Foi. Três dias mais ou menos. É... Desceu novamente. Só que um pouquinho mais escuro. Desceu um segmentozinho normal. Só que um segmento assim um pouquinho escuro. E não era tão forte que minha menstruação normal. Era tipo... Não dava nem pra sujar um absorvente. Deus mesmo passasse o dia todinho. Não dava nem pra sujar um absorvente. Então, dessa forma. Aí... É... Passei três dias com esse pequeno sangramento. Parecendo um burrinho de café. E... E eu falei... Meu Deus, tô grávida. Tô grávida. Aí eu fui... E falei... Pô, Ari... Ari, tô grávida. Ari, tô grávida. E Ari, não, você não tá grávida. Não, porque você... Mistruou agora, essa semana. Você não tá grávida. E eu falei... Eu tô... Porque eu conheço meu corpo, né? Eu tô... Eu tô... Na grávida. É... E aí... Olha, a gente não entra tanto no nosso corpo que... Da grávida de Maria. Cala a boca! Na grávida de Maria. Eu descobri que eu tava grávida. Antes da minha menstruação atrasar. E aí... Eu falei que eu tô grávida. Tô grávida, tô grávida, tô grávida. Aí eu comecei a chorar. Me desesperar. Falei... Meu Deus, eu não quero essa criança. Eu não quero engravidar. Aí, tudo bem. Vai eu, mandarei comprar um teste de gravidez. Quando eu fiz o teste de gravidez. Aquele de farmácia. Aparecia uma lista bem... Fraca que só eu conseguia ver. Nem a gente conseguia. Eu não tinha contato pra ninguém da minha família. Só sabia eu e a gente. E aí... No outro dia, eu fiz outro teste. A gente já tava um pouquinho mais forte. E ele dizendo que não tava vendo ainda. Aí, esperei passar uma semana. E fiz o teste. E a lista ficou bem forte. Ele ficou todo feliz, né? Saltando de alegria. Começou a ligar pra todo mundo pra dizer. Porque era o sonho dele ter um filho. E eu... Chorando de desespero. Brigando com ele. Porque eu não queria que ele... Era a criança. Eu não sabia se era mulher ainda ou não. Eu tava precisando descobrir que eu tava grávida. E aí eu falava... Eu não vou... Eu não quero esse filho. E me desespero. Gente do céu. Eu entrei. Eu quase me mandei depressão tão grande por causa da gravidez. Aí... Eu falei... Meu Deus, eu não quero. Porque eu já tenho dois. Eu tô... Tanta coisa que eu já passei por causa dos dois. Imagina com três. Aí... Sabe aquelas... Água inglesa. Que os médicos mandam a gente tomar pra limpar útero. Quando a gente ganha neném. Tomei dois frascos daquele. No mesmo dia. Bebi um. Depois tomei outro. Eu fiquei tão fraca quando eu bebi aquele troço. Que eu caí no chão. Aí... Não teve jeito. Não teve nada. Tive um pequeno sanguinamentozinho. Mas não teve nada com a criança. Aí eu falei... Meu Deus. E agora? Eu não quero essa criança. Eu não quero essa criança. Eu não quero. Deixa eu tirar aqui. Aí... É... Sabe bolo? Sabe bolo? Que disse que aborca? Tomei também. Tudo que eu vi na internet. Tudo que me falavam que abortava. Eu tomava. Eu fazia. Porque eu não queria. Não queria. Não queria de jeito nenhum. Eu tava tão decepcionada. Tão triste com... Com a gravidez. Que... Eu não queria sair. Eu não comia direito. Nada. Nada. Nem a medicação que o médico passava. Pra gente no postinho de grávida. Eu não queria tomar. Nem as vacinas. Nem nada. Tanto que... Nem foto da minha gravidez. Eu não tirei assim. Tirei um ou duas fotos. No máximo. Que eu tirei. Porque eu não queria. Eu não gostava da minha barriga. Eu batia na minha barriga. Eu tinha raiva. Eu estava grávida. Eu chorava. Todas as vezes que eu ia tomar banho. Que eu olhava pra mim. Eu via que eu tava grávida de novo. Chorava. Chorava muito. Tá entendendo? Foi uma gravidez pra mim muito complicada. Muito complicada mesmo. Até os pré-natais, gente. Eu enrolava. Enrolava muito. Sem querer ir. Enrolava demais. Sem ter noção. E eu falava que eu ia dar a criança. Porque eu não queria. Porque... Era muito complicado pra mim. Cuidar de duas crianças. E agora três crianças. Porque na época que eu grávida. Eu tinha... Eu tinha acabado de fazer o quê? 20 anos. 21 anos eu tinha. Na época. Né? Quando a Isadora nasceu. Ela nasceu no dia 17 de junho de 2019. Então... Pra mim foi muito complicado. Até na hora do parto mesmo. Quando ela nasceu. Eu não queria. Deixei ela lá na cama sozinha. E fui sair do hospital. Pra quem tá vendo assim de fora, gente. Ah! Você engravidou porque você quis. Então agora você assuma a sua criança. Não é tão simples assim. Não é tão fácil assim. Como a gente vê por fora. Mas... Aí... Né? Eu fui aprendendo a ter amor pela minha filha. Aprendendo não. Deus foi me ensinando na verdade, gente. Porque olha... É... Quando eu vim do hospital também. Nem mãe eu queria estar nela. Eu não queria pegar ela. Mal pegar, você sabe? Alguém chegasse e me dissesse. Ah! Me dá um pouquinho de tome. Porque ela nem aí. Não era que nem com os outros. Eu queria estar perto. Eu queria perder a toda hora. Eu queria dar de mamar. Tanto que pra Isadora ela mamou dois meses só. Dois meses e... Não teve mais leite. Eu não queria mais dar de mamar pra ela. Mas... Eu creio assim. Que tudo é um propósito de Deus. Né? Deus usou a minha filha pra me dar grandes livramentos. Principalmente de morte. Que eu não vou chegar a falar aqui pra vocês. Um outro vídeo eu vi um encontro pra vocês. Tá bom? Mas... E não foi com meu marido, tá? Antes de vocês falarem. Ah! Será que foi o Guarido? Não. Não foi meu marido, tá gente? Mas... Deus ele foi aperfeiçoando. Ele foi me ensinando a amar minha filha. Ele foi me mostrando que tudo na vida da gente tem um propósito. Tudo acontece por um propósito de Deus. E antes que vocês me perguntem. A gente... Ah, Lidia, você não se cuidava? Você não tomava nenhum remédio? Sim, gente. Eu me prevenia. Eu tomava o anticoncepcional ciclo 21. Porém... Com o passar do tempo. Eu comecei a sentir muita dor no estômago. E o médico disse que era por conta do comprimido. Aí ele mandou eu tomar outro. Só que... Não tinha no dia que eu fui comprar. Aí eu fiquei me prevenindo com o preservativo. Não sei o que aconteceu. Por isso, meu desespero todo. Porque eu não sei como foi que aconteceu dessa gravidez. E... Meu marido também era estéreo, gente. É... Meu marido era estéreo. Para os médicos, o meu marido era estéreo. É... Ele fez exames e tudo. Tanto que ele já foi casado. Antes de me conhecer, ele foi casado com uma pessoa. Oito anos. E essa pessoa era doida. Doida para engravidar. E também não conseguiu engravidar. Passou oito anos casado. E nunca engravidou. E aí... Ele foi... Fez alguns... Quando estava... Depois do tempo, se parou. Fez alguns exames. E o médico disse que ele era estéreo. Que ele não poderia ter filho. Poderia ter uma pequena possibilidade de ter um filho. Se fizesse tratamento. E ele não fez tratamento nenhum. E... Engravidei. E teve uma filha dele. Hoje a Isadora está com um ano e três meses. Né? Um ano e dois meses. Ela faz três meses agora. É um mês. Um ano e dois meses. Muito saudável. Graças a Deus. Então, eu creio assim, né? Que tudo é um propósito de Deus. Ou seja... É... E foi o que nos uniu, gente. Porque quando... Logo quando eu me casei com ele. Eu e a gente brigavam muito. Porque... Eu era muito complicada. Muito complicada. Eu queria tudo do meu jeito. Tudo da minha forma. Eu queria que ele fizesse tudo pra mim. Sem reclamar. Eu queria que ele fizesse tudo pra mim. Na hora que eu quisesse. Do jeito que eu quisesse. Na hora que eu mandasse. E... Eu era muito, muito complicada. Uma hora eu estava boa. Na outra hora eu não queria que ele encostasse perto de mim. Mandava ele embora. Entendeu? Então, eu creio assim. Que tudo é um propósito de Deus. Por exemplo. Ele passou oito anos casado. E não fica gravido uma mulher. Né? E depois que a gente estava junto. Eu creio que dessa forma. Cada um tem uma forma de acreditar. Todo mundo tem uma forma de pensar. E aí, depois que... Ele está comigo. Né? Eu engravido. Em pouco tempo de casado. Eu engravido. Foi quando a gente estava morando junto. Tá? Que isso aconteceu. Em pouco tempo de casado. Eu engravido. Né? E... Pra ele foi um grande livramento de morte. Também. Porque... Por muitas vezes. Ele... Indoidável. Ele sai dando cavalo de pai. E o carro dele quase vira. E bate. Aqui em uma parede enorme. Que tem aqui de frente de casa. De frente não perto. Então, a partir do momento que ele descobriu que ia ser pai. Ele disse, né? Que a vida dele tomou um sentido. Porque ele era sozinho no mundo praticamente. Ele tem pai e tem mãe. Porém... É... A mãe dele... É... Bebe todos os dias. Né? E ele não gosta. Bebe todos os dias assim, né? Que é uma pessoa que é o colatra, né? Mãe dele gosta de beber. E ele não gosta desse coisa. Ele gosta de beber todo dia, tá? Aí... Meu marido não bebe. Meu marido é evangélico também, tá? Mas antes ele não era. Mas ele não gostava. Aí... Porque a mãe dele quando bebe. Começava a ficar falando coisas com ele. Mesmo ele não fazia nada. Aí ele pegava e ficava triste. Ficava doido. E começava a dar cavalo de pau no carro. A correr em alta velocidade. Teve uma vez que ele quase sobe. Uma ladeira enorme aqui. E cai dentro do rio aqui. Que tem perto de casa. Que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ver se eu consigo ir lá hoje. E vou filmar pra vocês como é lindo. Aí... Ele disse que Deus trouxe a Isadora pra vida dele pra... Com um propósito também, né? Que a partir do momento que ele descobriu que ia ser pai. A vida dele transformou totalmente. Entendeu? Transformou totalmente. Porque ele viu que... Tinha que ter mais responsabilidade na vida. Que ele tinha alguém pra cuidar. Que ele tinha alguém pra amar. Pra ter responsabilidade. Pra trabalhar. Pra sustentar. Pra comprar as coisas. Então... É... É que nem eu falei. Tudo é um propósito de Deus. Nossas vidas, tá? No começo eu não aceitei. Eu não queria. Eu batia muito na minha barriga. Tinha cada hematoma. Cada hematoma roxo. Deu bater. Né? Triste. Sem querer. Porque eu não entendia. Meu Deus. Como isso acontecia? Porque eu tô grávida. Entendeu? Mas hoje... Hoje Deus me ensinou a amar minha filha. E me mostrou que tudo na vida é um propósito. Tudo... A gente na hora a gente não entende. Mas depois que a gente passa. Pela prova. Pelo deserto. Que a gente vai analisar. A gente entende. A gente tá aprendendo o que é que aconteceu. O porquê aconteceu. Entendeu? Então, entendendo. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe o like. Se inscreve aqui no canal. Me siga lá no meu Instagram. Que é a edição do Sanderline Oficial. Beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.